Nesta quarta, 15 para as 9 da noite. Esse ciúme tá um pouco exagerado. Você tá me seguindo por quê? Vem cá, o que você acha? Que você é o centro do mundo? Ela até pensa que engana. Karen, você tá diferente. E eu? Como assim? Mas não consegue disfarçar. Olivia, Olivia, chega aí. Por que você tá chamando ela aqui? Você perdeu alguma coisa aqui, Olivia? Não te interessa, Karen? Eu chamei ela, Karen. A infância de Romeo e Julieta. A infância de Romeo e Julieta.